Daniele do céu, pra quem gosta de Miss Marvel, pra quem gosta de Capitã Marvel, vai ficar feliz com essa notícia Na verdade, pra quem gosta da Marvel e de tudo que tá saindo, porque saíram as primeiras fotos As primeiras fotos dos sets de gravação de Miss Marvel, na verdade não são as primeiras, já tinham saído algumas antigamente Dela subindo no telhado da casa com o amigo e tudo mais, dela fantasiada de Capitã Marvel no Halloween E agora, minha querida, estamos aqui com as primeiras imagens da Kamala Khan, a Miss Marvel, trajada no seu traje original de heroína na série dela E você olha e se fala, meu Deus, que coisa maravilhosa é esse traje, porque está idêntico aos quadrinhos Idêntico ao jogo dos Vingadores, que saiu ano passado, tá muito fun-service isso aqui, tá muito maravilhoso Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ajuda a gente, porque cara, é fotos concretíssimas ali desse traje maravilhoso Pra quem não conhece a Miss Marvel, nos quadrinhos, ela é super fã da Capitã Marvel Por isso que ela se chama Miss Marvel, no manto anterior da Capitã Marvel, que ela se chamava de Miss Marvel, antes de virar a Capitã Marvel de fato É meio confuso esses negócios de título de Miss Marvel, Capitã Marvel, mas beleza, ela é a fã da Capitã Marvel E no universo da Marvel, a Marvel vai continuar fazendo com que a Kamala Khan seja super fã da Capitã Marvel Só que você vai me perguntar, mas Gabriel, como é que a Kamala Khan, uma humana aqui na Terra, vai ser fã da Capitã Marvel Se a Capitã Marvel nunca ficou na Terra Só apareceu em Ultimato Só apareceu em Ultimato, aí você para e pensa, beleza A história da Capitã Marvel acontece lá no passado, quando a Shirt estava no comecinho Nick Fury lá, nem era fodão da Shirt e tudo mais Beleza, ela lutou contra os Kris e Skrulls e tudo mais E foi pro espaço continuar essa batalha de Kris Skrulls E ela só voltou quando Nick Fury mandou uma mensagem em Guerra Infinita No final de Guerra Infinita, quando Thanos evapora metade do universo Só aí que ele mandou mensagem para a Capitã Marvel Como nós já vimos no filme de Homem e Formiga 2 A Capitã Marvel aparece nas cenas pós-créditos, chegando lá com os Vingadores Perguntando o que tinha acontecido e aonde estava o Nick Fury E a gente acredita que este momento ali é logo após Guerra Infinita Porque Ultimato mostra mesmo que logo após o estalo do Thanos A Capitã Marvel foi lá salvar o Tony Stark e a Nébula lá perto de Titã Só que aí você acaba percebendo que entre Guerra Infinita e Ultimato Os Vingadores vão lá, matam o Thanos e acaba se passando 5 anos E a Capitã Marvel nesses 5 anos não está na Terra Aparece lá no holograma, falando com a Viúva Negra e tudo mais Que estava fazendo missões no espaço Aí você pensa, o que aconteceu de fato nesses 5 anos? Como que a Kamala Khan conseguiu ser fã da Capitã Marvel Sendo que ela mal ficou aqui na Terra? Você não sabe se ela mal ficou na Terra? Não dá pra saber, porque esses 5 anos, esse espaço de Guerra Infinita e Ultimato É muito nebuloso, não tem nada falando sobre o que aconteceu dentro desses 5 anos Que foi a época do Blip, antes da galera voltar E tem outra coisa também que em Wandavigil, Jimmy Woo e a Monica Rambeau e a Darcy Eles sabem tudo sobre Guerra Infinita e Ultimato Tanto é que eles ficam falando que a Capitã Marvel teria derrotado o Thanos Se tivesse um pouquinho mais ali e tal, né? É, eles conhecem a Capitã Marvel, falam dela Então a gente acredita que ela deve ter ficado um pouco mais de alguns anos aqui na Terra Porque nesses 5 anos, é bem provável que ela esteja aqui na Terra Fazendo algumas missões aqui Já porque a Terra está completamente zoada E a gente viu lá que tinha galera que estava roubando casas de outras pessoas Nem era deles, começavam a morar lá Então vai saber quantas coisas graves não aconteceram nesses 5 anos E talvez os Vingadores precisassem da Capitã Marvel E a Capitã Marvel quisesse ficar aqui Até as coisas meio que dar uma ajeitadinha e tudo mais Ou ser chamada de volta para o espaço para fazer alguma missão por lá Então é provável que a Kamala Khan tenha ficado fã da Capitã Marvel nesta época Ou, já que os fatos de Ultimato acabaram sendo divulgados em nível mundialmente Todo mundo ficou sabendo do que aconteceu Neste momento, a Kamala Khan acabou ficando fã da Capitã Marvel Por causa dos acontecimentos de Ultimato Assim como a própria Darcy e o Jimmy Woo Tanto que, né, não é qualquer um que acaba destruindo a nave do Thanos E dando uma sorra no cara Talvez a galera tenha percebido isso E qualquer um fica fã de uma pessoa que quebra uma nave no soco Super meta aí pra isso, né Então é por isso que talvez a Marvel consiga fazer com que a Kamala Khan Seja fã da Capitã Marvel também no universo dela Aqui no cinema E é legal pensar o seguinte Que a Monica Rambeau, que apareceu lá em WandaVision Foi chamada lá pro espaço, né O Mick Fury tava chamando ela O chefe dela tava chamando ela lá e tal Ele quer se encontrar com você Onde? A gente sabe que em Invasões Secretas Tanto a Monica Rambeau Tanto o Capitã Marvel 2 A própria Kamala Khan Miss Marvel Tá tudo conectado Essas duas séries, esses filmes também estão todos conectados Então... Já tá confirmada em Capitã Marvel Exatamente Então você espera que Talvez possa até ter um aponto da Capitã Marvel Nessa série da Miss Marvel Algum envolvimento dos Skrulls Nesta série da Miss Marvel também Então, cara Essas conexões aí E olha, cara Miss Marvel vai estrear ainda este ano, Daniel Tem muitas pessoas Que eu fiz enquete no canal Mostrando pra quais séries as pessoas estavam mais empolgadas E todo mundo votando em Law Obviamente porque o Law que vai estrear daqui um mês, né Come on What did you expect? Mas, tipo assim Então, cara Essa série aqui Cada vez a Marvel vai aumentar cada vez mais os níveis das séries dela E fique empolgado pra essa série Só que Tem algumas pessoas me perguntando Quem é que fez esse traje pra ela Porque Esse traje tá maravilhoso Tá perfeito Tá incrível Aí você pensa Beleza Capitão América Quem fez foi a Wakanda Wakanda vai fazer esse traje pra ela? Acho que não Porque você olha ali Ela tá usando um tênis All Star Tá usando um tênisão lá Gente como a gente Gente como a gente Aí você fica pensando Beleza O que vai acontecer nessa série Como que ela tem esse traje Provavelmente esse traje foi inspirado na Capitã Marvel Por ter algumas cores parecidas e tudo mais Mas é extremamente idêntico aos quadrinhos Mas eu acho que ela deve ter feito Ela mesma Exato Aham Pode ser Ou ela com o amigo dela Tanto é que tá participando ali O amigo dela também Só que tem um problema Os poderes dela Ela consegue criar esse traje Então talvez ela tenha criado com os poderes dela Que é Envolve Engloba nos poderes da Miss Marvel Só que tem um detalhe Nessas fotos Que ela tá usando ali Que não é o traje dela É esse bracelete dourado Aí beleza O que que pode ser esse bracelete dourado? Tá tendo alguns rumores aí Que alguns insiders estão falando E a Miss Marvel é capaz que tenha um novo poder A mais no MCU Diferente dos quadrinhos Algo a mais ali no universo da Marvel Que seja diferente do que já tem nos quadrinhos Pra galera se empolgar Vários meses atrás O diretor ali Bilal Fala Acabou postando ali O traje da Miss Marvel Um desenho ali Que ele tinha esboçado Do traje da Miss Marvel No seu Instagram E vários fãs acabaram vendo Algumas diferenças nesse traje Comparado com o dos quadrinhos Os detalhes nesse desenho É que ela tá usando um All Star Igual saiu aí na foto ali Que o cara tirou nos sets de gravação Que foi o mesmo cara Que falou que disse Que tinha informações Que o Charlie Cox Ia aparecer E tá confirmado Em Homem-Aranha 3 Já fizemos um vídeo aqui no canal Então é interessante você clicar lá Pra ver certinho Todas essas paradas de Homem-Aranha 3 Se você não viu Outra mudança É o lenço que ela usa O cachecol O lenço que ela usa E é roxo E nos quadrinhos é vermelho Só que o maior detalhe Dessas informações Que tão saindo aí Que saiu de um usuário No 4chan É que ela vai ter um novo poder Envolvendo o seu bracelete Parece que a Marvel No universo dela Nos cinemas Vai dar um poder a mais Pra Kamala Khan Através do seu bracelete Que vai ser Criar projeções De energia Cara E essas projeções Vão vir direto Desse bracelete Tanto é que tem algumas fotos Ali que você consegue ver Meio embaçado A Kamala Khan Com uma energia roxa Em volta dela Uma energia meio Tipo uma projeção De energia roxa Em volta dela Aí você começa A perceber o seguinte Da onde Que ela vai conseguir Esses poderes E é bem provável Que seja dos braceletes Só que você pensa Da onde Que a Kamala Khan A Miss Marvel Vai conseguir de fato Os seus poderes De alongar o seu corpo Esticar o seu corpo Ficar gigante Pequeno e tudo mais Da onde Sendo que Nada no universo da Marvel Até o momento Foi mencionado Um envolvido Inumanos No universo cinematográfico dela Nada acabou envolvendo Inumanos Que é igual aos quadrinhos Onde ela recebe seus poderes Aí eu pensei Como que a Marvel Pode adaptar Essas paradas de Inumanos Sem envolver Inumanos Que até agora Não foi nada mencionado A não ser que seja Uma produção secreta Aí você fica pensando Talvez Os estalos das joias Do infinito Que foram dados Tantas vezes Que a gente está falando aqui Talvez tenha desbloqueado Um gene alternativo No corpo das pessoas Que desse poderes Para elas Talvez assim Que a Malacan Ganhasse seus poderes Ou talvez Algum experimento Ou algo que aconteceu Com ela Totalmente aleatório Eu só posso chutar Ao máximo ali Os joias do infinito Ou quem sabe A Marvel realmente Apresente de fato Os Inumanos aqui E toda a névoa terrígina Donde ela acaba recebendo Seus poderes Mas aí seria muita gente Aí seria muita coisa Para uma série só Entendeu? Não, só isso Mas não tinha que apresentar Muitas pessoas Muitas, muitas, muitas Muitas Então cara Eu voto ali Na própria As joias do infinito E ela vai ter Esses poderes novos Cara, esse traje Essas fotos Não mostraram Só pouca coisa Mostraram várias Coisas incríveis Para a gente Que a gente só pode Ficar mais empolgado Ainda para essa série Então viu Se inscreve no canal Deixe seu like Segue a gente Nas redes sociais Até o próximo vídeo E tchica 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 tchica